Olá pessoal, aqui é Michele e eu estou aqui para hoje para te dar umas dicas a respeito de sapatos. Várias pessoas me perguntam qual o sapato ideal quando eu tenho dores na minha coluna e hoje eu vou explicar para você alguns princípios para você escolher um sapato, principalmente quando você tem dores, vai te ajudar a evitar o agravamento dessas dores. Então vamos lá, vou falar primeiro dos sapatos para homens e depois dos sapatos para mulher. Eu trouxe para mostrar para vocês três tipos de sapato masculino. Esse aqui é um sapato estilo sapatênis, a vantagem dele é que ele é flexível, então olha só, ele faz todo o movimento, quando você anda ele dá a flexibilidade normal do pé. Em geral, eles têm algum tipo de amortecimento interno que facilita também e alguns têm no calcanhar. Mas isso não é tão importante quanto essa maleabilidade que ele tem com relação ao pé. Esses dois tipos de sapato aqui, né, são dois tipos de sapato masculino, mas vocês não tem como ver aí, né, do vídeo, mas esse aqui é mais leve e ele tem uma flexibilidade bem melhor. Então ele vem, ele vira, né, ele é todo macio e ele tem essa facilidade que dá um conforto maior para a pessoa que está usando. Esse aqui já não tem essa flexibilidade, ele já é mais pesado e mais duro, então ele não vira, né, ele não molda o pé durante a caminhada. Então esse aqui, quando você tem dor, é melhor evitar, melhor você não usar ele no dia a dia. Deixar um sapato um pouco mais flexível e também internamente que tenha algum tipo de acolchonamento. Dá um pouco mais de conforto para você utilizá-lo. Bom, agora vamos aos sapatos femininos, né, que realmente é uma infinidade de possibilidades. Bom, eu trouxe para mostrar desde o sapato pequeno, né, um salto bem pequenininho, que é indicado para o dia a dia, sim, porém, se você tem algum tipo de dor no calcanhar, talvez você não aguente ficar o dia inteiro andando num sapato baixo. Então talvez seja interessante você revezar com algum salto desse tipo, que é um salto entre 3 e 5 centímetros, que vai te aliviar também a condição do peso, né, você vai elevar um pouquinho, tira a pressão de cima do calcanhar e acaba te dando um conforto maior. Mesma coisa, é bom você ver a flexibilidade que o sapato oferece em relação ao seu pé, né. Mesma coisa esse daqui, ó, tá vendo? Ele é pequeno, mas não é tão maleável para você ter um conforto. As sandálias tipo anabela. Várias pessoas acreditam que usar uma sandália com esse tipo de salto vai aliviar, só que nem sempre. Por quê? Porque ela é rígida, você, ó, tô fazendo força para dobrar, ela não dobra. Então você vai acabar dando uma carga maior para o seu tornozelo e para o seu joelho. Então é bom, quando você tem dor, você não priorizar esse tipo de sandálias, porque isso vai te dar mais problemas. Você evita, né, o salto alto, mas por outro lado você sobrecarrega outras articulações que vai lá para a coluna causar uma sobrecarga também. Então, cuide, né, esse tipo de sandália só eventualmente quando você não estiver sentindo dores. Esse tipo de sapato, né, ele é considerado um sapato confortável, é de uma marca considerada super confortável. Ele tem a flexibilidade, né, que eu mencionei e o salto ele fica aqui em torno de oito, né, no máximo oito centímetros, porque ele tem um pouquinho na frente que dá um desconto, né, então ele fica entre cinco centímetros. Muito bom! Mas olhem com calma esses sapatos que se dizem extremamente confortáveis, porque às vezes eles não te dão a estabilidade necessária quando você pisa. Então, às vezes eles podem ficar instáveis a hora que você pisa em cima deles. Esse, por exemplo, é um, né, eu percebo quando eu calço ele que me gera instabilidade. Eu dou sempre preferência a saltos mais grossos, principalmente para aquele dia que eu tenho que ficar o dia inteiro com o sapato. Então, esse salto, né, de mais grosso, ele dá uma estabilidade bem maior para você ficar em cima dele. E, finalmente, aqueles que a gente ama, que a gente adora, né, são saltos maiores, saltos bem avantajados, salto doze. Esse aqui tem também a pata, meia pata, né, então ele dá um desconto também no salto. Então, ele fica um salto aqui, mais ou menos, oito. Mas, mesmo assim, ele é um sapato para algum dia de festa, né, eu não aconselho a pessoa que tem dores usar constantemente esse tipo de sapato, porque ele vai sobrecarregar, ele não é flexível, ele precisa até não ser flexível para te dar estabilidade. E a instabilidade grande fica aqui na sola, né, você realmente precisa se equilibrar na ponta do pé quando você usa um tipo de sapato desse. Raramente você vai conseguir uma estabilidade grande quando você tem um sapato, né, muito alto. Ele tem também um amortecimento interno, né, que ajuda a deixar um pouco mais confortável, mas ele realmente, ele privilegia a estética beleza, não privilegia a questão ergonômica e a sua saúde. Então, é melhor deixar ele para exceção, né, para aqueles dias realmente de festa. O que que eu pratico no meu dia a dia? Eu costumo revezar, costumo usar algum sapato mais baixo um dia, no outro dia eu utilizo um pouquinho mais de salto e utilizo mais frequentemente esse tipo de salto aqui, né, que me gera mais conforto. Isso pra quê? Porque o nosso corpo, ele quer se adaptar, ele quer achar um padrão. Então, se você costuma usar só um tipo de sapato todos os dias, tendência aos seus músculos, tendência ao seu corpo se adaptar àquilo. Quando você muda, aquilo pode te gerar algum tipo de problema. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações e dessas dicas. Compartilhem se vocês gostaram e deixem aqui o seu comentário. Aproveito também para pedir para você que não curtiu ainda, que dê uma curtida aqui, um joinha aqui na nossa página aqui do YouTube. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.